olá galera seja bem vindo aqui a mais um vídeo do canal e hoje galera eu tava fazendo aqui pra vocês passo a passo como fazer um molde de letra vazada então se liga no vídeo se inscreve no canal deixa aquele like que é muito importante pra gente a cada dia está postando um vídeo melhores pra vocês aí espero que vocês gostem desse vídeo e é um trabalho que estou fazendo aqui para uma escola espero que vocês gostem já vai deixando aquele like valeu galerinha vamos lá estou fazendo aqui agora uma letra C vazada e faz parte da palavra centro educacional então tô pegando a parte agora educacional a letra C e algumas outras aqui eu já fiz então agora tô fazendo a letra C bora lá eu já 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 feito essa letra aqui vocês podem ver aqui ó isso aqui que eu fiz foi a letra 1 letra 1 então tô reaproveitando ela mesmo para fazer a letra C e eu vou mostrar pra vocês como foi que eu fiz vou fazer a letra C e eu peguei essa parte aqui a letra 1 peguei essa parte tá vendo aqui a letra 1 a letra 1 só que eu vou fazer na na parte ao contrário numa marrom eu vou virar a parte eu vou pegar essa letra 1 eu vou pegar essa letra 1 aqui eu vou botar aqui isso galera para informar a letra C eu vou marcar aqui ó eu vou demarcar aqui ó eu já vim para essa parte aqui do meio essa aqui eu vou botar aqui aqui ó essa parte aqui do meio já demarca a letra 1 e essa outra parte aqui de cima eu vou marcar a altura marcar a altura para bater qualquer uma das letras agora eu vou inverter vou vir ao lado ó o que era assim com essa curva vai ficar para cima ó ó o que é que eu vou juntar isso para fazer a letra C você junta por aqui ó isso aqui é que eu trabalho na letra C ó ó ó ó ó ó ó ó ó E aí E aí e eu pego essa parte do meio aqui ó mas depois eu vou acertar só para ter uma base e já pegar aqui mesmo tá vendo como a letra C já está se formando? isso com a letra U que eu já tinha feito depois eu vou mostrar para vocês aqui aí aqui eu tenho referência da letra C eu só vou fazer aqui agora vou fazer mais aqui como a primeira eu fiz assim eu tenho que fazer igual a outra que eu fiz eu fiz assim para cima a ideia é passar assim mesmo vou fazer dessa forma mesmo que aí eu repito a outra a gente desce 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 e aí a gente desce e aí a gente desce e aí aí galera depois de ter feito todo esse processo agora a gente vai fazer o que? é cortar como vocês estão vendo aí no vídeo e aí a gente vai dando já aquela forma de molde vazado esse aí foi o vídeo viu galera espero aí que vocês tenham gostado mesmo se inscreve aí no canal galera para estar ajudando a gente sempre dá aquele like super adorável para a gente com muita vontade mesmo para a gente estar fazendo coisas boas para vocês e aí é o formato dele depois de pronto então a zoadeira aqui galera agora nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo aqui o áudio então peço desculpa a vocês aí por isso aí e aí são algumas letras que eu já tinha feito antes do nome centro educacional cidade nova e como vocês podem ver aí são as letras e eu usei as letras e não molde os moldes são esses esses aí ó mas eu usei a letra eu poderia ter usado o molde mas a letra para mim facilitou na hora de fazer lá minha parte do vídeo lá na escrita na parede então esse foi o vídeo aí galera espero que vocês tenham realmente gostado aí e deixem nos comentários aí se você quer que eu faça alguma outra letra ou relacionada a desenho pede um desenho aí que a gente está sempre tentando aí fazer o melhor para vocês aí só pedir que a gente faz aí então esse aí foi o vídeo e aí vem a parte da letra montada no chão tá vendo aí centro ficou legal eu achei o educacional e aí vem o nome agora que é o nome cidade nova e aí esse foi o vídeo eu adorei bastante espero que vocês aí também tenham gostado aí deixe esse like e se inscreve no canal forte abraço a todos desde já tchau